Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma plataforma pra você conseguir ganhar dinheiro ouvindo músicas do YouTube. Isso mesmo, cada música que você escuta, você vai estar ganhando uma quantidade determinada em dinheiro. Vem comigo que eu vou te dar todo o passo a passo, então é muito importante você não pular esse vídeo em hipótese alguma, assistir ele até o final, pra você poder entender o conceito por trás dessa plataforma, como que você vai utilizar pra ganhar dinheiro e começar a lucrar. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá pessoal, vou te apresentar essa plataforma, presta muito bem atenção, mas antes da gente começar, deixa o likezão e se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber os vídeos novos todos os dias. Aqui no canal sai 3 vídeos por dia, você não pode perder, tá pessoal? E lembrando vocês que está rolando agora um sorteio de R$500,00 via Pix. Vai acontecer nessa sexta-feira amanhã, em live, tá? Lá no canal secundário do Jovem Rico Oficial. Então, muito importante, entra no Instagram, o link do Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo e entra lá no último post que tem todas as regras pra você poder participar. Vamos lá então pessoal, primeiramente eu quero falar pra vocês que esse daqui é um aplicativo, você pode usar a plataforma deles também se você quiser, tá? E ele tem pra iPhone, sim, ele tem pra iPhone. Eu já mostrei esse aplicativo várias vezes aqui no canal, já fiz prova de pagamento, já consegui ganhar um bom dinheiro com ele e ele tá funcionando sim, tá? O legal é que você consegue deixar ele reproduzindo as músicas pra você no automático e com isso você vai estar ganhando dinheiro, porque você ganha dinheiro a cada música que você reproduz, tá? Cada música que você escuta, você ganhou dinheiro. Então, por exemplo, se você tá indo pra um trabalho ou se você tá indo dormir, né, de noite, você abre o aplicativo, deixa ele reproduzindo automático e você vai estar ganhando dinheiro. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Antes de tudo, eu quero que você entenda o método. Eu vou te apresentar o método aqui nesse vídeo pra você entender. Primeira coisa que você vai precisar é do YouTube Music, tá? Você vai no Google e digita YouTube Music, beleza? Assim, ó, vai no seu Google, vou entrar no Google aqui, ó. Ó, e aí você digita e escreve YouTube Music, ó. YouTube Music. E aí você entra nesse primeiro aqui, YouTube Music, que é tipo um Spotify, só que do YouTube. Ele vai entrar aqui no YouTube Music pra você. E aí, aqui, né, no caso aqui tem as minhas playlists, aqui tem as minhas músicas e tudo mais. Tá vendo? Isso daqui é uma playlist minha que eu tenho das músicas que eu escuto, tá? Show de bola. Então você vai entrar e vai criar uma conta no YouTube Music, beleza? Agora, você vai entrar nesse aplicativo chamado Current. Sim, eu sei. Provavelmente você já ouviu falar dele, você já entrou nele, já mostrei vários vídeos aqui no canal, já fiz prova de pagamento. Só que hoje, eu vou mostrar uma estratégia diferente pra você utilizar dentro do Current, tá? Então o que que acontece, pessoal? É, você vai entrar, tem a plataforma deles aqui. O link vai estar na descrição do vídeo, tá? Pra você poder baixar o aplicativo, entrar na plataforma deles, tá? Então aqui, vocês podem ver que tem pra Apple Store e tem na Google Play pra você poder baixar esse aplicativo, tá? Então aqui ele fala, ó, toque a sua música favorita, né? E aí você vai estar ganhando pontos e depois você troca esses pontos pra cada música que você escuta, tá? Então aqui, ó, ganhe pontos tocando sua música favorita e tudo mais, tá, pessoal? Então, show de bola. Você pode instalar. Aqui tem algumas dúvidas, né, que o aplicativo tá dando pra gente. Como que você faz pra ganhar, como que você gasta os pontos, como você ganha, né? Enfim, tem tudo aqui. As perguntas, né, como que você vai receber o dinheiro e tudo mais. Essa daqui é a plataforma deles, tá, gente? Vamos lá, então. Eu vou mostrar pra vocês agora. Vou voltar aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora o método que vai ser utilizado, tá? Dentro do YouTube Music, se você vir aqui em explorar, é que eu já tenho a minha biblioteca aqui. Mas, enfim, se você clicar aqui em explorar, ele vai mostrar pra você todas as músicas que estão em alta. Isso mesmo. Então, tudo isso daqui são álbuns de novos cantores, né, que tá bombando novas músicas, lançamentos, né, e tudo mais. É claro que se você reproduzir uma playlist dessa aqui no YouTube Music, você não vai estar ganhando dinheiro, tá? Porém, no Current, você vai estar ganhando. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa playlist, ó, e ele vai dar várias músicas pra gente. Então, daí você clica numa música aqui, ó, ele vai reproduzir a música pra você, tudo mais. E aí, depois ele vai reproduzindo automático, ó. Vou colocar no finalzinho pra você ver, ó. Tá acabando a música, e aí ele já vai reproduzir a outra automático, tá? Então, você pode deixar reproduzindo isso daqui o dia inteiro e ganhando dinheiro, tá? Então, no YouTube Music, você ganha dinheiro, é, você escuta as músicas desse jeito, tá? E como que você faz? Tem uma paradinha que dá pra você fazer na plataforma da Current, que você vincula a sua conta do YouTube dentro da plataforma deles, e aí você reproduz os vídeos aqui na playlist do YouTube e vai estar ganhando pontos, tá? Ele tá em beta ainda, isso daqui foi a informação que eu recebi, tá? Aparentemente ainda tá em beta, então pode ser que ocorra alguns bugs, tá? Mas eu vou te ensinar aqui dentro do aplicativo como que você faz isso, e também vou te dar algumas dicas aqui extras pra você conseguir ganhar dinheiro. Então, você vai instalar o aplicativo do Current e você vai entrar nele. Esse daqui que é o aplicativo do Current, ó, tá vendo? Eu vou fechar e abrir ele aqui pra você ver, ó. Esse daqui, ó, Current. Então, eu tô aqui no meu celular, eu vou abrir ele pra você ver, ó. Tá abrindo, tá? Ele é um aplicativo muito bem conceituado, tá, pessoal? Várias empresas grandes patrocinam esse aplicativo, essa plataforma. Então, sim, tá pagando corretamente, tá? O que que acontece? Aqui, ele vai mostrar pra você os trending, né? Tá vendo aqui? Tudo isso daqui é o que tá em alta no YouTube, exatamente. Tudo que tá em alta no YouTube, ele vai mostrar aqui em trending pra você. E quando você reproduz uma música que tá em trending, ou seja, que tá em alta, você vai ganhar mais pontos do que músicas antigas ou músicas que não estão em alta, tá? Então, por isso que é importante você usar o YouTube Music pra você ver o que que tá em alta, e aí depois você vem aqui e reproduz as músicas. Porque as mesmas músicas que tem no YouTube, tem aqui, tá, pessoal? Então, aqui, você vai vir em music aqui embaixo, e aqui vai aparecer várias coisas, ó. All, ele vai te mostrar todas as categorias, né? Vamos esperar aqui. Ó, e aí você pode clicar aqui em trending, ó. Ele vai mostrar pra você tudo que tá em alta, tá? Olha só, tudo isso daqui acabou de atualizar, inclusive, ó. Tudo tá em alta. Então, por exemplo, lá, eu clico nesse, né? Opa, esse aqui não. Esse aqui é um joguinho. Esse aqui é um anúncio, né? Eu cliquei no anúncio sem querer, ó. Vou voltar aqui. Eu quero essa playlist. Eu clico nela. E aí você deixa reproduzindo, ó. Tá vendo que tá subindo as moedinhas? E eu não tô fazendo nada, tá? Ele tá reproduzindo. Quando terminar de reproduzir essa música, ele vai pra outra música, e você vai tá ganhando dinheiro. Vale ressaltar que é muito importante você deixar o áudio ligado. Se você desligar o áudio, pode ser que você não ganhe, tá? Inclusive, eu acho que eu tô com ele desligado. Ó, exatamente. Agora ele tá ligado, beleza? Então, é importante você deixar o áudio ligado, tá, pessoal? Pra você poder ganhar os seus pontos. Vou mostrar pra você aqui agora como que faz pra gente poder sacar o dinheiro. É basicamente isso, tá? Então, tem essa opção. E outra coisa é que se você vir aqui em search artist, né? Meu inglês é meio horrível. E digitar YouTube, ó. YouTube, você consegue meio que reproduzir vídeos e tudo mais que tá dentro do YouTube, beleza? Dentro do YouTube, as músicas no YouTube, dentro da plataforma Current, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar nesse daqui, ó. Vai carregar pra nós, ó. Tá vendo? Isso daqui é um vídeo no YouTube de música, só que ele tá reproduzindo pra gente em áudio, tá? Então, ele é meio que vinculado com o YouTube. Se você pesquisar lá no YouTube, vai aparecer pra você um vídeo, né? Que, no caso, é uma música. E aí, você clica aqui pra reproduzir e ganha dinheiro, tá? Você não faz aqui, ó. Igual eu mostrei pra você. Você não vai reproduzir aqui no YouTube Music, tá? O YouTube Music só vai servir pra você vir aqui no Explorar, tá? E ver o que que tá em alta, tá? Pra você entrar aqui na plataforma e procurar o que que tá em alta lá. Quanto mais tiver em alta, mais moedas você vai tá ganhando dentro do app, mais dinheiro você vai tá ganhando, tá? Ou também, você pode vir aqui em cima, ó, igual eu mostrei pra vocês, aqui em Search e pesquisar YouTube. E aí, você vai ouvir música direto do YouTube e vai tá ganhando mais pontos, beleza? É uma dica extra que eu dei aqui pra vocês, pra você conseguir ganhar mais pontos dentro do aplicativo. Como que você saca, ó. Outras coisas antes de eu te mostrar como que saca. Tem aqui em Vite, você pode ganhar até 25 dólares por cada amigo que você convida. É muito dinheiro, tá? E aqui em Rendem, é onde você vai sacar o seu dinheiro, ó. Tá vendo? Aí você, eu tô com um milhão de moedas. Olha só isso daqui, um milhão de moedas, porque eu deixo o aplicativo reproduzindo automático pra mim vários e vários dias e eu tô aqui ganhando sem fazer nada, ó. Clico aqui em Rendem, vamos ver o valor que eu já consigo sacar, pessoal, ó. Tem PayPal Gift Card, eu não quero PayPal Gift Card, eu quero PayPal mesmo. Vamos ver, ó. 7 mil pontos, você precisa de 1 dólar pra 7 mil pontos, que é o saque mínimo. 9 mil pontos pra 3 dólares e vamos ver o máximo aqui, pessoal, ó. Descendo aqui, o máximo é 20 dólares com 39 mil pontos. Eu tô com um milhão de pontos. Cara, eu consigo sacar, eu acho que bem mais de mil reais aqui, dependendo, tá? 20 dólares, o dólar hoje vai dar 20 dólares, vai dar, eu acho que quase 100 reais, se eu não me engano, tá? Então eu clico aqui, ó, e aí eu clico aqui em Rendem, ele vai pedir pra mim, né, converter as moedas e tudo mais em dinheiro e aí você converte, tá, pessoal? Um excelente aplicativo pra você ganhar dinheiro ouvindo músicas. Ah, jovem, eu não quero ver o que tá em alta, pra mim tanto faz, né? Eu gostei da sua dica, mas sei lá, não quero ver, eu tanto faz aqui, eu quero reproduzir qualquer coisa aqui. Eu vou tá ganhando? Sim, você vai tá ganhando, tá? Olha só. Por exemplo, você pode selecionar o que você quer aqui, eu tô só te dando uma dica pra você ver o que tá em alta, pra você conseguir ganhar mais dinheiro, tá? Então, você pode clicar aqui nesse daqui, ele vai tá reproduzindo e você vai tá ganhando pontos sem fazer nada, tá, pessoal? Aplicativo pagando corretamente. Sério, não perca essa chance. Lembrando que o download do aplicativo vai estar aqui na descrição. Se você gostou dessa dica, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.